Como usar bem o seu dinheiro? Uma iniciativa em todo o país busca ajudar as pessoas nas escolhas mais acertadas e responsáveis sobre o planejamento das finanças. O tema também contribui para o fortalecimento da cidadania em discussão na terceira Semana Nacional de Educação Financeira. A ideia da Semana Nacional de Educação Financeira é conscientizar o cidadão a fazer o bom uso do dinheiro e assim contribuir para o fortalecimento da cidadania e da eficiência do sistema financeiro nacional. A programação inclui ações voltadas para todas as faixas etárias. Uma adequada inclusão financeira contribui para a redução da pobreza, a diminuição dos desequilíbrios e a promoção do bem-estar da sociedade como um todo, fortalecendo a estabilidade econômica de um país. Segundo o Comitê Nacional de Educação Financeira, mais de mil atividades vão acontecer no país durante a semana. Entre elas estão cursos, palestras, distribuição de material didático sobre o assunto e até peças de teatro. Os estudantes do ensino fundamental e médio estão no foco das atividades. Acreditamos no poder da educação financeira, sobretudo para crianças e jovens, que além de estarem em formação, tanto acadêmica quanto de seus valores, têm grande influência sobre o comportamento dos adultos que o cercam. Na abertura das atividades da semana, estudantes do ensino fundamental e médio conheceram uma campanha sobre consumo consciente. E para que a linguagem seja acessível aos jovens, os personagens são conhecidos. A campanha, feita pelo PROCON de Campinas, usou personagens da turma da Mônica. O melhor disso tudo é que vai poder aprimorar nossos assuntos, para a gente ter mais maturidade sobre assuntos financeiros, como ajudar nossos pais, nossos pais nos ajudarem. E com esse meu aprendizado eu posso ajudar ele na economia da casa e quando ele me der dinheiro eu posso usar de forma melhor. A Semana Nacional de Educação Financeira vai até o dia 22 de maio e inclui atividades presenciais e pela internet. A programação completa está no site que aparece aí na sua tela. A Semana Nacional de Educação Financeira vai até o dia 23 de maio e inclui atividades presenciais e pela internet. Obrigado.